Olá, sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal Aventuras da Magrela. Eu estou aqui no alto do Caparaó, na visão aqui. Lá para baixo não dá para ver nada, está cheio de nuvem, tudo nuvem, nuvem, nuvem. Aqui é a trilha que vai para o morro lá do Pico da Bandeira. Só que a gente não vai hoje, são 7 quilômetros daqui onde eu estou até lá. São 7 quilômetros e aí depois a gente vai para o outro lado, que é o Vale Encantado, onde tem as cachoeiras que a gente vai visitar hoje. Aquele lado lá eu vou deixar para outro dia, sobe para ali o Pico da Bandeira. E aqui, para lá onde a gente vai, já tem gente lá, é o Vale Encantado. Olha, até aqui o jipe deixou a gente lá embaixo na portaria, a gente subiu um pedacinho. Não deu nem 100 metros, mas eu já estou cansada. O negócio aqui é tenso, é tenso. Não dá para ver nada, 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 nada. Tudo cheio de nuvens, nuvens. E eu não trouxe o óculos, estou sofrendo aqui, porque a nuvem está refletindo, está muito claro. Vou fazer careta no vídeo, mas me desculpem. Eu tinha que ter trazido o óculos. Tchau. Continue aí seguindo o meu vídeo, meu canal, meu irmão aventureiro também ali. Continue aí seguindo a gente nesta aventura. Estamos indo agora aqui na trilha para a Cachoeira do Vale Encantado. Eu só espero que quando a gente chegar lá, realmente seja um Vale Encantado. Porque estamos numa época seca por aqui. Eu não sei quando é a época das chuvas. Então todas as cachoeiras que a gente foi aqui, elas estão com pouca água, né? Tem muita pedra e pouca água. Mas eu espero que a paisagem e todo o contexto valha realmente a pena. Olha, aqui nessa parte da trilha tem um mirantezinho com vista para o Pico da Bandeira. Só que hoje tem muita neblina e a gente não consegue ver nada. Só nuvens. Somente nuvens. Nenhum... Nenhum... Resquício... Do Pico da Bandeira. Nuvens, 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 olha. Lá embaixo tem a cachoeira. Uma parte dela, né? A parte de baixo aqui. E aí tem um poço. Mas não dá para ver nada também. Só estou escutando o barulho. Ó. Nuvem, nuvem, nuvem. Muitas nuvens. Olha, esse daqui é o Vale Encantado. As cachoeiras e a parte de banho começam lá embaixo. Aí aqui tem uma laje de pedra com uma água escorrendo também. Que quase não dá para ver por causa do volume de água. E lá em cima tem outra cachoeira que a gente está quase chegando lá. Olha, aqui tem mais um poço. Mais pedras. Mais águas. Na pedra tem várias... Ocas, né? Vários buracos. Piscinas naturais. E aí... A gente vai tirando foto. Lá de cima dá para ver todas as... As piscinas naturais. E tirar uma foto bonita. Aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Gente, acabamos de chegar aqui. Quase no topo. E a neblina acompanhou a gente. Não dá nem para tirar foto das piscinas. Ó, dá para ver algumas. Algumas aqui dá para ver. O povo fluorescente aí. É o que veio com a gente no grupo. E a neblina subindo. Olha a neblina subindo. Neblina, neblina, neblina. Acompanhando a gente aqui no Alto Caparaó. Vale Encantado aqui no circuito das cachoeiras que tem aqui desse lado do vale. Pesquisa na internet. Oi? O que é o nome Oxodron? Eu não sei o que é. Oxodron? É, Oxodron é o nome da caixa. Mas a composição dele. Eu entendi. Eu divulgando. O que é o remédio? O remédio. Não, não. Mas ela... Ela deve ter sido mais... Mas essa parte tem que dar uma olhada também. Nada? Olha. Circuito das Águas. Vale Encantado aqui no Alto do Caparaó. 1.900 metros de altitude. Acima do nível do mar. Olha que beleza. Muita neblina hoje. Não dá para ver todas as piscinas naturais que tem aqui. É uma pedra daqui de cima até lá embaixo do pedra com várias piscinas naturais encravadas na pedra pelo tempo, né? E pela força das águas. Quando elas descem aqui com força. Na época das cheias. Aí com o passar dos anos... Com o passar dos anos... Foram fazendo essas piscinas naturais aqui na pedra. Olha o meu irmão aventureiro lá embaixo. Isso aí! Orgulho da família! Mergulha aí, mergulha! Filma para lá! Olha que beleza! Que beleza! Orgulho da família! Coragem de entrar na água gelada! Isso daí! Salva o nome! Vai lá! Uhul! Uhul! Arrasou! Muito boa! Se você está falando, né? Gelada! É, eu imagino. Deve estar um gelo. Gente, olha a neblina chegando. Olha o vento frio! Uhul! Friaca! Não dá para ver quase nada. A neblina sobe pelo vale aqui das cachoeiras. Vai fazendo uma cachoeira ao contrário de nuvens. É um rio de nuvens. O povo animado. O frio não para esse povo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL